Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion, bora pra mais um vídeo de louquismo como toda quinta-feira tem Mas antes de começar já deixa aí seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram, no Discord E agora assina os recados, bora logo pro vídeo Bora lá rapaziada, capítulo 480 E mano, espero que vocês não se importem com a minha luz aí, porque a minha luz rosa que fica do lado esquerdo aqui, né Ela queimou e mano, eu tô com uma preguiça da braba pra arrumar, mano, que demora, pra ficar ligando os fiozinhos ali e tal Vou arrumar só no sábado, mano, então vamos ficar com a luz branca e a luz azul que eu tenho aqui no fundo, né É, o que tá tendo pra hoje não tá meio ruim as cores aí, também tem que arrumar meu cenário, vou colocar minhas paradas ali atrás Tem uns quadros que eu tenho aqui que nunca coloquei na parede, então mano, nesse final de ano eu tô só o crime, né mano Vamos ver aqui, ó Dê as costas ao Shoi Sodong e venha comigo Mano, eu tenho quase certeza que o Jong-Gun vai recusar, se mancada Caso contrário, seremos inimigos a partir de agora E se bem que o Jong-Gun e eles são amigos, assim, eles vim que se tornaram amigos, né Sakazuki Guto, cerimônia Sakazuki É um rito em que bebemos juntos para simbolizar que trilharemos o mesmo caminho Em meu mundo isso significa criar um laço de sangue Desculpa quem enjogou Eu já bebi com outra pessoa, no caso o Shoi Sodong Mano, querendo ou não, ele é leal, né mano Ele não vai abandonar o Shoi Sodong, que é o cara que colocou ele nessa posição aí, né Se bem que com a força do Jong-Gun ele alcançaria tudo sozinho, se pá, mano Mas, sei lá, mano, é que a gente não tem noção completa Tem muitos segredos aí no louquismo, né A gente não sabe como é que o Jong-Gun e o Jong-Gun chegaram aí A gente não sabe como o Shoi Sodong virou um monstro que o Shiki é hoje em dia Todas as atrocidades que ele fez Quem matou o Kim Capriorne, o irmão do Jimmy Jung O segundo corpo, o Park Jong lá Por que ele é tão pá com o Shoi Sodong A gente tem muitos segredos que a gente não tem noção ainda Então não dá pra gente sair julgando porque faltam informações ainda, né Também já bebi um copo com você E não tenho intenção de beber outro Certo, mano, ele ficou até triste, né Cara, que estranho ver o Jong-Gun assim, né O cara que tá sempre rindo, debochando e matando os outros, né É uma pena Como você disse de agora em diante, nós somos inimigos E, mano, vou te falar, né O Jong-Gun, apesar de ser muito forte Eu acho que o Jong-Gun tá um cotoquinho acima, mano Sem mancada, velho Pô, o bicho Wony Branco é muito forte, mano Se bem que, tipo, eu acho que eu sou meio hater do Jong-Gun, mano Porque eu sempre falo que ele perde pra alguém, né Apesar de ele ser muito forte Caralho, eu gosto dele, mas Não sei, mano, qual que é a vibe que ele passa Me dá a intenção que ele sempre parece que vai perder pra alguém, mano Aí vamos ver, né Até mais Eu não gosto de beber Só bebi porque era com você Pô, você viu como ele considera o Jong-Gun, né, mano Pô, essa tatuagem aqui no braço dele tá criminosa, né, mano Já que bebeu por minha causa Isso indica que nos tornamos amigos Vamos nos matar da próxima vez Porra, que amizade essa, né Cara, o conceito de amizade deles é bem estranho, né Olha lá, escolha de Jong-Gun Mano, que que o Vasco tá aqui ainda? Por que que eles tão todo mundo de pijama, velho? What the fuck? Ué? Idiotas Desde quando a nossa casa é tão molenga assim? O que esse maldito cara dessa vez? Mano, que que o Hudson tá fazendo aqui, mano? Vulgo Sol Jansan Mano, ele não queria se vingar do Jong-Gun? O que que ele tá fazendo aqui, velho? Mano, what the hell, velho? O que ele tá fazendo? Você perdeu Vamos parar por aqui Mano, eles lutaram de novo Meiii O resultado será o mesmo Não importa o quanto você me desafie Mano, ele perdeu de novo com o Jong-Gun Mano do céu, velho O objetivo dele era se vingar contra o Jong-Gun E ele perdeu de novo Meiii Você ainda não pode me vencer O motivo pelo qual você se uniu aos Alides Foi para se vingar de mim por ter ocupado o Ansan, não é? Exatamente E outra, né Agora que o Jong-Gun meio que virou amigo deles Voltou a ser amigo Não tem mais motivo pro Hudson ficar no Alide, né, mano? Eu prejudiquei a sua família pelo bem da minha própria família É, exatamente Pior que ele fez isso mesmo Mas eu não irei me desculpar por isso Pela minha família eu faria a mesma escolha neste momento Pô, e querendo ou não O Jong-Gun é um cara de palavra, mano Eu não vou pedir desculpa Porque se fosse pra fazer de novo Eu faria, mano Se eu fosse pela minha família Eu faria de novo e de novo e de novo Antes da minha família Do que a família dos outros, né? Portanto, volte para Ansan Não me faça rir Agora há pouco Foi a terceira vez que você fez Mano, terceira já, né? Não vou me dar por vencido Só porque você me derrotou três vezes O quarto sol se erguerá em seguida Mano, uma coisa que eu gosto muito Só que ele não desiste, mano Ele não desiste O moleque do punho Que luta só com uma mão Ele não desiste das convicções dele, né? Ele é brabo Eu já prometi com todo o meu ser Que não voltarei enquanto não te derrotar Ansan está me assistindo Então, você tem onde dormir? Mano, ele vai ficar desafiando o Jong-Gun todo dia, velho Caralho Não Agora eu vou ter que abrigar um cara que quer me quebrar Mano, será que isso é algum karma por tudo que eu fiz? Pô, pode ter certeza que sim O Jong-Gun semacodófico de todos os personagens aqui é o que mais fez merda Nossa, como esse cara aqui se meteu em... Mano, tomou as piores decisões Ô, esse cara aqui tomou as piores decisões de louquismo desde o capítulo 1 até hoje, mano Então, faz sentido Você tem que aturar o Hudson agora, velho De todo modo, eu aceito minha punição Pode ficar aqui e descansar até conseguir me derrotar É, provavelmente não vai ser nunca, né? Temos um quarto sobrando, então pode ficar com ele Não pode, não vai pra casa Não posso ir até eu vencer Se precisar de alguma coisa é só falar Trate bem o pessoal daqui, né? É, Ryun, Sung, bem-vindo Mamaceirinha poderosa A louça fica por sua conta Tá certa Não vai voltar pra casa, não posso Peça desculpas aos ronais fãs Pode deixar Para de bater no papai Não Opa, você é lindo Tipo, ela tá se... Eita! Mandar as meninas falando que o Hudson é lindo aqui Eu vi esse, eu vi esse bilhetinho aqui, tá? Apesar de serem bagunceiros, eles são bons garotos Seja bem-vindo à nossa casa O que você disse? Vocês não conseguiram entrar em contato com o Guiou Desde aquela luta? Sim, senhor Ele não é muito de entrar em contato Mas resolvi informar o senhor Porque já faz um tempo que não temos notícia Será que alguma coisa aconteceu na primeira filial? Isso aí, depois que os Allied já tinham abandonado eles lá, né? Mas qual que foi do médico lá? O que aconteceu com ele? Vamos até lá O senhor não precisa ir junto Tenho um mau pressentimento sobre isso Vamos direto pro hospital psiquiátrico Não estou tão preocupado Afinal, as chances de algo ter acontecido são baixas E mesmo que algo aconteça, o Guiou O irmão dele irá protegê-lo Mano, alguém bagaçou o irmão dele? Mano, esse maluco é muito esquisito, né? Ranjion, acorda O que diabos é isso? O que pensa que tá fazendo? Mano, o Choi Sodong foi lá E bateu no irmão dele? Meu Deus Por que, mano? What the f... Mano, o Park Jong já não tá mais lá, né? Acho que ele já saiu daquele hospital Esse tal número 1 é de fato formidável Bem melhor do que eu esperava Eu vou ficar com o seu celular Imagino que esteja curioso sobre as minhas ações A razão por trás disso não é nada especial Ouvi dizer que os Walkers estão escondendo uma pessoa Olha lá, Park Jong, ele tá atrás do Park Jong Mano, depois que os Allied revelaram que ele tava aí Com certeza o Choi Sodong ficou sabendo, mano Há muito tempo que eu procuro por esse meu amigo Vocês deveriam ter me avisado que estavam com ele Meu amigo, né? Por que você quer saber dele? Eu não quero mudar de assunto Portanto, deixe-me perguntar algo Vai aqui, Guiô Por acaso o Jong disse alguma coisa sobre mim? Todo mundo sabe que o Park Jong sabe a fraqueza do Choi Sodong Mas ninguém sabe qual é essa fraqueza Porque ele sempre tilta na hora que alguém vai perguntar pra ele, né? Do que você tá falando? Eu não sei É claro que você vai negar Mas eu não acredito em uma só palavra E mesmo que você admitisse o que ele falou Eu não acreditaria nas palavras de uma pessoa sóbria É mais provável que ouça a verdade se eu te torturar Meu Deus O Jong passou um tempo aqui Mano, ele vai colocar o óculos na boca do cara? Imagino que ele te conheceu Estou curioso para ouvir sobre todas as conversas Que você e o Jong tiveram Mano, ele colocou o óculos e meteu tudo pra dentro Puf! Mano, aqui explodiu o caco de vidro na boca Meu amigo Até que eu me dei por satisfeito, é claro Olha a cara de psicopata, mano Ô, o Choi Sodong é o pior vilão de Lucas Aqui na gente não tem muita noção ainda de tudo que ele fez, né? Mas ele é o pior vilão, mano Você acha que vai ficar impuro e se fizer isso? Acha mesmo que pode fazer o que bem entende? Acha que o presidente de uma companhia de piso Pode fazer algo assim? E daí se o presidente de uma grande corporação acabar com alguém? Em primeiro lugar... Mano... Aí tomou, né? Aí tomou, né? Fica aí de brincadeira Esse maluco aqui querendo... Mano, aqui a gente vai ter uma boa noção de quanto o Elite é forte, né? Porque esse número 1 aqui deu trabalho, velho Ele deu trabalho pros caras derrubarem ele, velho Ninguém... Nem todo mundo tancou ele junto, velho Jong, que estranho Como isso é possível? Tenho certeza que eu acabei com você a ponto de não poder se levantar de novo É, os caras acabam com ele toda hora e toda hora ele levanta, velho Mas mais surpreendente que você estar de pé É que essa sua atitude Faz parecer que você se levantou pra proteger o seu irmãozinho É claro... Mesmo depois de ele ter te transformado em um monstro É, mano... Esse irmão dele aqui é o famoso curto conformado, né? O cara acabou com a vida dele mesmo assim ele protege o irmão, né? Você ainda é o seu irmão, né? Tá chorando, mas ele deve estar odiando estar nesse corpo E todos os bagulhos que o cara faz nele Mas ainda assim o irmão dele... Na visão dele, né? Pra mim a gente metiu do pé, né? Muito bem... Mas você terá que ser muito cuidadoso Se você for derrotado, seu irmão morrerá hoje Não se preocupe em limpar toda essa bagunça Ninguém saberá do que aconteceu aqui hoje Afinal, eu sou o melhor quando se trata de destruir evidências Olha a cara desse doente Fazia tempo que a gente não via esses rostinhos psicopatas que o autor desenha, né? Mano, e querendo ou não, ele é o melhor em destruir evidências Mano, de todos os assassinatos que aconteceram na obra Ninguém nunca descobre que foi o Choe So Dong que escondeu as coisas, mano É aqui Parece ter sido uma luta intensa Ah, isso aí depois, tipo, da luta do Choe So Dong com o irmão dele, né? E mano, imagina o Elite quando ele tinha o braço dele ainda O quão forte era esse maldito? O cara era muito forte, mano Alguém sequestrou o Bike Joe? Sim, senhor Vocês verificaram as câmeras de segurança? Bem, todos os HDs de segurança foram roubados Alguém invadiu a sala e os levou E a polícia? Eles disseram que começaram a investigação imediatamente Verifique as imagens das câmeras do lado de fora também É provável que existam algumas testemunhas Isso, não será possível verificar porque houve uma queda de força na área Um blackout Qual é a chance, né, mano? Alguém que... Disseram que alguém explodiu um transformador de energia O culpado ainda não foi pego Eugênio, quem será que sequestrou o Bike Joe, né? Né, quem, né? Um certo presidente de uma grande corporação cuja reputação é péssima O Choi Sodong, por que ele faria isso? Ele é esperto O Park Jong sabe a fraqueza dele Por esse motivo ele passou anos procurando pelo Park Jong Nem mesmo eu sei que fraqueza é essa, né? Ele tem episódios psicóticos toda vez que o Choi Sodong é mencionado Exatamente, mano Ou ele mete o louco fingindo que ele tá tendo um surdo Pra não contar nada pra ninguém Ou ele é muito louco mesmo E toda hora ele tilta, né? O Park Jong tem se abrigado com o nosso grupo há anos E o Choi Sodong deve ter descoberto isso Quando os Allies expuseram a localização dele O Choi Sodong, que é rápido em adquirir informações Certamente não passou batido Imagino que ele esteve, estava inquieto Provavelmente preocupado Que o Park Jong tinha até contado sobre a fraqueza dele para alguém E por isso ele sequestrou o Bike Joe Embora no fim das contas o Bike Joe Também não sabia qual é a fraqueza dele Além disso, temos essa cena minuciosamente preparada E destruir evidências é a especialidade do Choi Sodong O que eu devo fazer? É, aí você mamou, né? Como é que você vai pegar o cara? Sendo que ele destrói tudo, mano Está claro que ele é o autor disso tudo Mas não existe chance dele ter deixado evidências para trás Se tivéssemos alguma prova disso, poderíamos prendê-lo Porém, onde encontraremos essas provas? A oportunidade surgiu Vamos simplesmente deixá-la escapar? Esse número é do Liji Hun Mano, um bagulho que alguém comentou no vídeo passado E é muito verdade, eu tinha até esquecido disso, velho Porra, vocês viajam muito, mano Nossa, como vocês viajam Todo mundo entrou na paranoia Lembra que teve um momento que a paranoia de seis Era falar que o irmão do Ji Myung tinha entrado no hospital Porra, todo o capítulo daquele arco ali era Não, mas o irmão do Ji Myung está lá É o irmão do Ji Myung É o irmão do Ji Myung Eu acho que ele ainda está do lado do Shoe Sodong Não tem como ele ser o segundo corpo do Shoe Sodong Sabe por quê? Porque lá atrás, mano, tem um capítulo Eu não lembro qual é, mano Vou até procurar depois Tem uma reunião que aparece os dez gênios do Shoe Sodong E está lá o Liji Hun No mesmo cômodo que o Shoe Sodong, mano Está o Liji Hun O Li do Gil O Shoe Sodong O Jong Go O Jong Gu, mano Está todos eles ali, mano Na mesma sala Então como é que ele estaria acordado no corpo do Liji Hun E do Shoe Sodong ao mesmo tempo, mano? Não faz nenhum sentido, tá ligado? Então essa teoria de que O Liji Hun é o segundo corpo do Shoe Sodong Não faz o menor sentido, tá ligado? Para mim a chance disso aí acontecer é zero, mano Zero Sem chance, tá ligado? Apesar de eu achar que o Liji Hun ainda está Exponendo alguma coisa E ele está do lado do Shoe Sodong ainda, né? Eugênio, por acaso o Beck Ju desapareceu? Ou foi que você... Você também acha que isso é coisa do Shoe Sodong, certo? Correto Ele tem motivos para sequestrar o Ji Myung Mas sem provas não há nada que eu posso fazer Eu tenho provas Como? Acalme, seu gene Eu estava certo em que o Shoe Sodong Tinha acabado com o No Park Gu E o Kuak Jin Shang É, todo mundo sabe que foi ele Mas como é que vai provar, né? Desde então eu comecei a vigiar todos os passos dele Enquanto isso, um blackout tomou conta da área Causado por um transformador Que explodiu por obra de alguém Oh, obra de alguém, né? A cidade foi subitamente mergulhada em escuridão E tudo parou Ao mesmo tempo, o intruso invadiu o hospital Depois de derrotar o Bayek Jo e o Número 1 O intruso roubou todos os HDs da sala de segurança As câmeras externas estavam fora de funcionamento Devido ao blackout Estava tudo escuro e não havia testemunhas Porém, o que ele não sabia Era que eu estava assistindo Meu, ele estava fumando com um drone? Carai, não é possível Eu fui o Shoe Sodong sequestrando o Bayek Jo Ele foi presunçoso Ele pensou que eu estava viajando no exterior A polícia está ciente da situação Eu julguei que seria mais importante Que você fosse informado primeiro Então eu resolvi te ligar Ele sequestrou o menor de idade Não entendo o motivo dele ter ido tão longe assim Mas o fato é que ele fez essa loucura E acabou deixando evidências Quer dizer, isso mesmo Até o momento, o Shoe Sodong tem agido com perfeição Porém, com este erro Ele vai cair Mano Sei lá, mano Eu não consigo confiar no DG, velho Eu não consigo confiar no Legion 1 aqui Porque... Não sei, mano Ele é muito estranho, velho Ele é muito estranho Mas ele está dando uma evidência Para derrubar o Shoe Sodong de bandeja Então, bora usar, né? Eugênio, agora é com você Se a especialidade dele é destruir evidências A sua seria multiplicar uma única evidência por 10 Não concorda? Quanta pressão Não se preocupe com isso Afinal, eu estive esperando por este momento Shoe Sodong está na hora de colocar um fim Na nossa história de longa data Mano Será que eles vão conseguir derrubar ele com isso? Porque me parece ser muito pouco, né? Uma filmagem dele Levando o moleque para fora ali e tal Mano Se vê no Eugênio Talvez o Eugênio consiga Mas para mim parece pouco, né? Vamos ver amanhã Vamos ver semana que vem no próximo capítulo Então é isso, rapaziada Muito obrigado a todos pela presença Antes disso, deixe seu like Se inscreva no canal Confira os links da descrição Entra no Telegram e no Discord Amanhã eu vou arrumar minhas luzes aqui Que está meio troll aí Tá? Essa luz só feiona pra caramba, né? Tem que arrumar meu cenário também O ano que vem, mano Vai ser um ano novo Com muitas coisas novas aqui no canal Mano, vou ativar os três canais Vídeo nos três todos os dias O bagulho vai ser louco, tá ligado? Então te vejo amanhã com mais vídeos de Hit, Quest Começamos, postei um vídeo hoje De um capítulo Porque um capítulo deu 20 minutos quase, tá ligado? Vamos ver amanhã Tentar postar dois E louquinhos Vê só quinta-feira que vem Demorou? Te vejo amanhã Nós estamos juntos Valeu e falou Valeu